O que adianta ser gostosa, se minha energia ela suga Onde que eu tava com a cabeça de envolver com alguém Filha da puta Tô falando que minha alma que quer ser minha dona e quer casa comigo Quer uma, quer uma casa grandona, um cachorro, dois gatos e um moto de filho Vida não tô afim de ter um romance Uma cetinha é só ter um lance Um pega-pega sem compromisso Uma sequência de rolo e plant Um snap no flap na tcheca Um porradeiro senta e compreça Uma dúvida fala a verdade De shortinho você se garante Divertido você se garante E me dando você se garante E pelada você se garante Se garante, se garante, se garante E sentando você se garante Me chupando você se garante E me dando você se garante Se garante, se garante, se garante E nem faz falta, tem por aí altas gostosa Sua sua surta é sexe, droga elas vem na hora Na hora, não faz graça e não demora Demora, doida, doida pra sentar forte e caixota Caixota, não faz graça e não demora Demora, doida, doida pra sentar forte e caixota Aquelas coisas mais pra frente Um rodízio de gostosa Vai, gosta Ela esfrega, sai e rosa Aquelas coisas mais pra frente Um rodízio de gostosa Vai, gosta Ela esfrega, sai e rosa E rosa